Vou apresentar minha música, o meu canto é a você O meu canto que tem no meu coração pertence a você Você é a luz que ilumina todo o meu coração Coração que bate sem parar de eu tanto pensar em você O brilho dos meus olhos sempre esteve no seu coração Batendo forte Meu amor, sempre vou te amar porque o meu canto é a você Gostado a música?